Se eu não puder te esquecer Numa flor Manda uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder te esquecer Basta dizer Por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer é difícil demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Se eu não puder te esquecer Manda uma estrela avisar Manda uma estrela avisar Manda uma estrela avisar Manda uma estrela avisar Ninguém é capaz Manda uma estrela avisar A CIDADE NO BRASIL